Vou chamar a Camila agora, que ela vai trazer informações sobre uma operação do Corpo de Bombeiros justamente pra coibir os afogamentos, né? Pra evitar aí esses afogamentos, principalmente nesse feriado. Aliás, a gente tem dois só esse mês, né Camila? Exatamente, Nayara. E aí a principal preocupação do Corpo de Bombeiros é evitar as mortes. Você citou aí alguns números de ocorrências, né? E esses números são de mortes. No ano passado, 128 pessoas perderam a vida em afogamentos, né? Porque elas se afogaram. Três dessas mortes ocorreram na Semana Santa do ano passado. E a gente lembra que 2021 ainda tinha algumas medidas restritivas e este ano já tá tudo liberado. Então muita gente vai procurar os destinos turísticos aí, cidades turísticas, pra se aventurar, pra descansar. E aí procura muitos lagos, muitas represas, cachoeiras também. E aí o Corpo de Bombeiros tá reforçando, então, durante esse feriado da Semana Santa, né? Começando a partir desta quarta-feira. Reforçou o efetivo pra justamente atuar nesses pontos pra evitar essas mortes por afogamento. A gente tá aqui na base do Corpo de Bombeiros pra mostrar pra vocês um pouco de como é que funciona esse trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente tá agora mostrando pra vocês aí a equipe dos bombeiros mirins, que tão aqui, ó, mostrando como é que faz esse resgate, né? Vocês aí que vão passear agora no feriado, como é que faz esse resgate aí de um parente que possivelmente pode cair, se não sabe nadar, pode cair numa piscina, numa represa. Tem que utilizar o colete salva-vidas, né? Então são várias medidas aí pra evitar essas mortes. A gente vai falar agora com o Tenente Coronel Rezende, que tá aqui com a gente, e vai explicar um pouco mais sobre toda essa situação. Vamos falar então da atuação do Corpo de Bombeiros primeiramente. Vocês reforçaram justamente o efetivo pra garantir, pra evitar que nenhuma morte, né? Pra garantir que nenhuma morte aconteça nesse feriado. Bom dia pra você, Tenente. Bom dia a todos. É com muita satisfação aí que iniciamos hoje a Operação Semana Santa, com o intuito aí de garantir segurança a todas as pessoas, os turistas, os goianenses, os goianos que estejam aí nesse período curtindo com a família. É interessante, a gente tá aqui com essa oficina de prevenção contra afogamento, com o objetivo de ressaltar aí alguns cuidados que as pessoas devem ter em casos de balneários. Por exemplo, aquela criança que tá com aquele colete em vermelho ali, que é um colete maior, a gente colocou exatamente com o objetivo de ressaltar aí a medida adequada do colete. A pessoa deve utilizar um colete adequado ao seu porte, ao seu peso, né? Então uma criança não deve utilizar um colete de adulto, que é o caso ali que tá acontecendo com aquela criança. Mas, caso ocorra algum afogamento, a pessoa, se for de uma criança, o adulto, obviamente, tem condições, se ele souber nadar, né, e não for colocar em risco a própria vida, ele ir lá e fazer a retirada da criança. Caso seja um adulto que esteja se afogando e o outro adulto for fazer o salvamento, isso é uma situação de risco. Por quê? O próprio, a pessoa que está em afogamento, a tendência dele é querer se agarrar a essa pessoa que se aproxima. Então isso deve ser evitado no seguinte aspecto, da gente colocar e jogar algum objeto para essa pessoa que está sendo simulada aqui nesse caso. Por exemplo, tiver alguma garrafa de água ou esses galões que retira-se o conteúdo interno, amarra-se em alguma corda, porque o ideal é que a gente tenha alguma corda para fazer esse arremesso. Se não tiver a corda, que realmente jogue pelo menos o objeto para que essa pessoa se agarre e ele melhore a condição da flutabilidade dele. E a partir da calma dele, aí realmente a condição de segurança se torna viável até uma possível aproximação dessa pessoa. Então o ideal é a gente observar esses critérios. Se a pessoa eventualmente fizer o uso de bebida alcoólica, evitar dirigir, pilotar a embarcação ou mesmo até mesmo entrar na água. Porque às vezes a pessoa entra na água, já está com seus reflexos comprometidos pela bebida e ele resolve às vezes fazer algum nado maior, ou seja, para uma maior distância. Então o ideal é que a pessoa fique com a água até na cintura no máximo, porque da cintura para cima, já chegou na cintura, já é uma situação de risco para a própria integridade. É interessante reforçar alguns cuidados quando as pessoas fizerem utilização de cachoeiras ou quedas de água, que nós temos aqui na região de Pirinópolis, Salto Corumbá, Alto Paraíso e outras regiões. Quando a pessoa estiver nessa área, não vá para locais de difícil acesso, porque existe o risco do fenômeno cabeça d'água, que é quando ocorrem as chuvas nas cabeceiras, ou seja, em regiões acima desses pontos, e esse volume de água, ele aumenta. Ele pode aumentar de forma muito repentina e pegar todos ali no contrapé e a pessoa não ter tempo hábito de sair. E esse tempo, por incrível que pareça, é cerca de dois a três minutos. Então isso, já há vários acidentes ocorridos e registrados. Então se a pessoa não sair imediatamente da água, ele pode ser arrastado. E alguns indícios que podem denotar esse tipo de situação são o quê? Presença de galhos na água, a mudança da tonalidade da água, inclusive o aumento repentino da vazão. Então é interessante reforçar, se a pessoa perceber esse tipo de indício, que ele saia imediatamente da água e faça a sua saída daquele local com segurança. A gente está agora acompanhando aqui ao vivo o pessoal aqui do Corpo de Bombeiros fazendo essa reanimação. Caso uma pessoa, então, se afogue, né, acaba acontecendo isso, as próprias pessoas, familiares que estão ali, eles podem também tomar essa medida, já que às vezes não dá tempo de chamar um socorro, está numa zona mais afastada? Bom, a orientação do Corpo de Bombeiros é o seguinte, se a pessoa veio a se afogar e ela foi retirada e ela está inconsciente, ela deve ser feita essa ressuscitação cardiopulmonar, da forma como está sendo feita ali pelo nosso socorrista, a pessoa deve buscar ali a parte central ali entre os mamilos da pessoa, com as duas mãos, o braço esticado e fazer cerca de 100 compressões a cada minuto. E fazer isso aí até a pessoa voltar a respirar. Ela respirou, voltou a si, a pessoa para, porque isso é feito apenas se a pessoa estiver inconsciente. Se a pessoa estiver consciente e com alguma coisa tiver ingerido algo, que a pessoa possa ofertar e explicar isso para ela, tentando retirar alguma coisa que ela tem ingerido, ou se for o próprio líquido, a pessoa às vezes até ela vai expelir isso. Mas esse tipo de ressuscitação cardiopulmonar é só indicado se a pessoa estiver inconsciente. Eu te agradeço muito pelas suas informações, várias dicas que a gente está passando aqui. Então, para você que vai viajar, vai entrar numa represa, vai aproveitar algum lago, rio, toma todos os cuidados, não ingira bebida alcoólica e ache que pode nadar à vontade, e toma muito cuidado com as crianças. As crianças, gente, tem que ficar pertinho dos adultos, porque criança é um segundo de distração, né, Nayara, para poder aí se aventurar na água. Volto contigo. Obrigada, Camila, pelas suas informações. Também o pessoal do Corpo de Bombeiros aí, que desempenha um papel importantíssimo, né, importantíssimo. E quando a gente fala de prevenção, prevenção sempre é o melhor remédio, para evitar qualquer tragédia, qualquer situação. O que a Camila falou é muito correto, gente, né, olho, olha, o olho tem que ficar ali, em cima da criança, porque é questão de segundo, ela desaparece do seu, da sua visão e se afoga. Então, toma muito cuidado nesse feriado, tá? Vai divertir com a família, você merece essa diversão, esse lazer, mas com responsabilidade.